Música Superior Tribunal de Justiça admite recurso extraordinário e determina remessa ao Supremo Tribunal Federal sobre honorários por equidade em causa de grande valor. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal de recursos extraordinários interpostos contra a decisão da Corte Especial do STJ, que em março deste ano vedou a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O julgamento foi realizado sob o rito dos recursos repetitivos. No precedente qualificado, a Corte Especial estabeleceu as teses de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E também que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Os recursos extraordinários foram interpostos pela Fazenda Nacional e pela Fazenda de São Paulo, que lembrou que a Ordem dos Advogados do Brasil já levou ao STF a discussão sobre a fixação dos honorários por equidade em causas de grande valor por meio de ação declaratória de constitucionalidade, ainda pendente de julgamento. Para a ministra Maria Tereza, considerando a relevância da matéria debatida e que a decisão recorrida foi proferida sob o rito previsto no Código de Processo Civil, é necessária a remessa ao STF.